Vem aí o maior lançamento Minha Casa Minha Vida da história da Zona Leste de São Paulo. Um novo bairro planejado, o Alameda do Carmo, e com ele o primeiro lançamento, o San Ives. Apartamentos de dois dormitórios, todos com vaga de garagem dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Onde você pode dar a sua entrada em até 60 vezes, usar o seu fundo de garantia e ainda ter o subsídio do governo. Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Quer saber mais? Tem um link aqui embaixo, onde você pode entrar em contato com a gente sem compromisso e entender como que você pode sair do aluguel e conquistar a sua casa própria. Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Tchau, tchau.